Portanto, esta exploração eram os terrenos que existiam aqui e que eram cultivados há muitos anos, mas que deixaram de ser. Há cerca de 30, 40 anos deixaram de ser. Então, mais ou menos há três anos, resolvemos a nossa família usar alguns que tínhamos, comprar alguns, adquirimos e fizemos este projeto. Portanto, começamos a trabalhar aqui há cerca de três anos, mais ou menos. Portanto, nesta exploração trabalham cinco pessoas, três diariamente e duas eventuais quando a gente apanha a banana. A produção começou em agosto ou setembro, mais ou menos, do ano passado e a marca Madeira está através da Gesba, que é que nos conta o produto. Portanto, a modernização desta exploração é porque a mão-de-obra atualmente é cara e, portanto, era reduzir um pedaço da mão-de-obra e dar maior produtividade. Para isso, instalamos um sistema de rega automático com sprays que regam automaticamente e com um sistema de regar por horas. Além disso, fizemos também um guincho que faz com que possamos transportar a banana dos lugares mais baixos cá para cima e compramos uma carrinha para fazer o transporte da banana para o armazém da Gesba. Portanto, os apoios da Comunidade Europeia vieram contribuir muito para a rentabilização desta exploração. Se não fossem esses apoios, não era fácil pôr isto como está e pôr a produzir como está. Portanto, os fundos europeus que apoiaram esta exploração tornaram-a muito mais competitiva no mercado e muito mais rentável. A modernização desta exploração, sobretudo com o sistema de rega automático, vem contribuir para o ambiente, uma vez que se usa menos água, usa-se na hora que se quer e o que se quer, controla-se perfeitamente, e ainda há uma poupança de energia, uma vez que a maior parte da exploração é regada por gravidade, portanto, não usa eletricidade nem motor. E isto é uma grande poupança. Portanto, considerando que os apoios europeus ajudaram também para o ambiente, não foram unicamente para o nosso negócio, mas foram favoráveis e benéficos para toda a gente. Música 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 Música